Teus olhos castanhos de canto de tamanhos são pecados meus São estrelas rugentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos em canto de tamanhos são raios de luz Olhos azuis são tion, nada valem para mim Olhos ricos são queixos, uma tristeza sem mim Olhos verdes são traição, são crueis como punhões Olhos bons com coração, os teus castanhos leais Música Teus olhos castanhos de canto de tamanhos são pecados meus São estrelas rugentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus Teus olhos risonhos são mundo, são sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos em canto de tamanhos são raios de luz Olhos azuis são tion, nada valem para mim Olhos negros são queixos, uma tristeza sem mim Olhos verdes são traição, são crueis como punhões Olhos bons com coração, os teus castanhos leais Teus olhos castanhos de canto de tamanhos são pecados meus São estrelas rugentes, brilhantes, luzentes, caídas dos céus Teus olhos risonhos são mundo, são sonhos, são a minha cruz Teus olhos castanhos em canto de tamanhos são raios de luz Amém Amém